Chimbalaê O cantador entre Mário e o anzol Pensamento tão livre quanto o céu Imagino um barco de papel Indo embora pra não mais voltar Tendo como guia manjar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai repousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai pousar Quanto tempo leva pra aprender Que uma flor tem vida ao nascer Essa flor brilhando a luz do sol Pescadora entre Mário e o anzol Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai pousar Chimbalaê Quando vejo o sol beijando o mar Chimbalaê Toda vez que ele vai pousar Chimbalaê Música Música Legenda Adriana Zanotto